Música Gente, voltando aqui, a Nisse agora a cozinha é sua mesmo, viu? Obrigada. Nós vamos preparar um carpaccio, assim, mas é uma decoração, essa alfacezinha crespa, orgânica, você pode estar usando também uma rúcula que fica muito bom, tá? A rúcula, ela tem a rúcula orgânica, que eu uso bastante, porque ela é pequenininha, macia, o gosto dela é diferente e dá uma apresentação no prato bem legal. E olha a caixinha, gente, vocês estão vendo aí do lado? A caixinha térmica que o Júnior falou, né, Júnior? Olha que bacana que vem. Pode colocar na câmera do Léo, Nicolás, por favor, para o pessoal de casa lá. Olha que bacana que é a caixinha, né? Não, sim, diferente, né? Por isso você falou que não se congela mesmo, né? Não corre esse risco, entendeu? Muito legal, olha que linda que fica. E não vai estragar o seu carpaccio, né? Com certeza, com certeza. Se você saiu da loja, você vai ter sempre o mesmo carpaccio na hora que chegar na casa. Exatamente. E faz sete meses que vocês estão lá, Júnior? Sete meses, vai completar sete meses agora, entendeu? Graças a Deus, a Ourinhos teve uma boa aceitação da loja, entendeu? E a gente está contente, né? Está contente. E a gente quer convidar os telespectadores que estiverem vendo para fazer uma visita, tomar um café, na realidade, com a gente lá. Porque a gente, como eu te falo, a gente não quer fazer clientes, a gente quer fazer amigos na cidade. Com certeza. Acima de tudo. A gente não tem clientes nenhum. Tanto é que a dona Anice está aqui, ela é uma amiga nossa que chega lá. Verdade. Tanto é que a pessoa fala assim, a gente sempre usa assim mesmo, sem ela saber o nome dela, assim, ó. A dona Anice e tal. Ele fala que é sem eu saber, mas eu sempre fico sabendo. A gente sempre fica sabendo, sabe? Mas eu não acho ruim, não, porque é uma coisa que ajuda as outras pessoas a achar, tirar aquele tabu de que é uma botique de carne. É lógico. Que eu não posso nem passar na porta, né? É uma botique. É uma botique. E sabe o que acontece? É assim, que a gente quer fazer mesmo. Eu faço esse convite. Por quê? Sim, nós temos lá as carnes de qualidade, entendeu? Porque acontece. Isso aqui é prático. Chega-se em casa, você não tem que ficar limpando, tirando aquela sobra. Você vai fazer aquilo. Exatamente. E o bacana, que é assim. Você vai lá, você escolhe o seu corte, entendeu? Ah, eu quero comer aquele steak. Vou pegar aquele steak, que eu sei que eu vou levar aquilo. E aquilo você vai comer, você não vai ter uma surpresa. Sim, você já sabe. Na verdade, você vai aproveitar tudo, né, Anice? Com certeza. Você não vai ter desperdício. A carne, isso que eu ia falar, não tem desperdício nenhum. Se você compra um filé mignon, ela não vem com cordão. A cabeça do filé mignon, ela não vem com aquela gordura que normalmente vem. Então, ela vem, o filé, você aproveita a cabeça, o meio, o rabo. Então, você pode estar tranquila quanto a isso. Então, assim, você... Até mesmo, não só esse tipo de corte, como também a parte de aves. Eu ainda não experimentei, mas você, olhando lá, você vê que... Você nem me contou, tem aves também? Tem, e o legal e o bacana é que já é temperado. Ah, é? É, tem esse diferencial também. Olha, Anice, que bom que você falou, hein? É, a linguiça também, que eles têm lá, muito boa. Eu já experimentei, já levei no São Paulo. Olha, Anice, você experimentou tudo que tinha lá. Eu sou curiosa, gente, sou muito curiosa. Imagina, né? Olha, eu quero mostrar pra vocês aqui o molho do carpaccio, que ele já é pronto. Então, aqui você tem salsinha, você tem alcaparra, o azeite e um pouquinho de óleo de soja. Então, aqui já tá prontinho, tá? Perfeito. Então, é só você ir lá na Fibife, comprar e montar, viu? Olha lá, agora se ela vai colocar... Agora nós vamos colocar. Sempre você dá uma espalhadinha nele, tá? Olha lá, tá vendo as dicas. Pra ele poder ficar com o pepeiro. Senão você vai comer, mas não vai sentir, tá? E nunca, quando você vai montar um carpaccio, use, assim, pouca molho. Sempre colocar a quantidade generosa de molho. Isso, porque o que vai ajudar depois você sentir o sabor com a torrada, ou com o biscoitinho que você vai comer, é esse molho. Que a carne... Quais são as maneiras de se comer? Sabe que às vezes as pessoas, às vezes as pessoas eu me coloco no lugar das pessoas também, porque eu também, muitas vezes não sei. Como que a gente come o carpaccio, Nisse? Tem várias maneiras? Olha, o carpaccio, você diz assim, a maneira de comer... Exato, você pôs, agora eu vi, né? Isso, exatamente. Então, vamos falar uma coisa. Hoje em dia, o que tá muito em moda é o fingerfoods. Então, fingerfoods é comer com os dedos. A mão, você vai comer com os dedos. É verdade? É, então você vai pegar com o dedo e botar na boca. Isso não é errado. Você, numa entrada, você não usar garfo e faca. No fingerfoods, você pode... Você, por exemplo, você tá num... A gente tá num restaurante, aí tem um pãozinho. Então, você nunca corta, você sempre rasga. Pode. Não precisa pôr um guardanapo pra você comer, não é? Depois, você pode limpar o dedo no guardanapo. Hoje em dia, a moda é fingerfoods. Você vai fazer uma festa, um casamento. O fingerfoods tá ali, tá? Se aplica ao carpaccio? Também. Também. Porque você pega a torradinha e daqui a pouquinho vocês vão poder até fazer isso. Você pega a torradinha, coloca na mão, pega o teu garfo, põe ali e leva a boca. Então, você não precisa ter um pratinho. Você pode ter um prato onde várias pessoas se sirvam ali, tá? Perfeito. Então, olha lá, gente. Dicas da nossa querida chave de cozinha, Nisse Bottega. Precioso. Olha lá em cozinha, né? A nossa cozinha toda esquina e logo, logo vai mudar. Viu, Nisse? Ah, mas já é bonita. Vai, o seu Henrique. Ele vai já, já. Ela é bonita, né? Mas você vai ver como ela vai ficar. Vai, vai. Muito mais linda ainda, viu? Tem pessoas... O que você queria? Pode falar. Eu quero azeite. Azeite. E uma colher. Esse é o azeite. Isso. E uma colher. Tá. Uma colherinha? Uma colher. Tá. Tem pessoas que colocam... Sopa? Pode ser, pode ser. Tem pessoas que colocam o queijo ralado por cima. Certo. Tá? O queijo ralado, pode pôr, não é errado não. É bom. Eu coloco em algumas vezes e tudo. Mas hoje a gente tá mostrando aqui a eficiência do molho. Ah, perfeito. Então a gente não vai colocar aqui o queijo. Mas pode colocar o queijo ralado que vai ficar muito bom. Isso aqui seria uma entrada. Perfeito. Ou você pode servir pra uma pessoa individual, ou você pode servir pra várias pessoas, duas ou três pessoas aqui, o finger foods, servindo com a mão. Então agora nós vamos pegar a torradinha. A gente já coloca. Você vai... O que você queria agora? Eu quero a torradinha. Tá. Que também, gente... Você não quer deixar pra gente colocar, pra gente servir no final? Com certeza. A gente faz tudo. A gente... No último bloco... Sim. Aí a gente... Eu vou colocar ali do outro lado. Do outro lado. Então o nó de tal vinho... Ah, esse vinho você que trouxe, não foi, minha amiga? Foi, foi uma gentileza do nosso amigo Gaino. É, gente. Posso interromper um pouquinho? Pode. Fique à vontade. Nós teremos uma surpresa também. A semana que vem, a que bife também vai entrar na linha do vinho também. Ah, é? Mais uma surpresa. Olha, muitas surpresas. Com toda essa qualidade, com tudo isso, preço lá embaixo. Deixa eu só... Isso que eu quero falar pras pessoas. Preços lá embaixo. Preços lá embaixo. Eu quero leite e uma faca. Leite. O leite. Gente, qual que é o tempo que a gente tem? Já vou ir pro comercial ou não? Ainda dá pra gente mostrar mais alguma coisa? Dá? Fazer propaganda do leite, eu quero a faca. Essa aqui? Isso. Essa? Isso. Gente, como a gente tá num programa de televisão, o que que acontece? Eu poderia agora começar a fazer o prato principal. Vamos fazer no outro bloco, né? Então, eu vou só fazer o seguinte. Eu vou colocar a mandioquinha, a salsa, no fogo pra cozinhar. E logo depois, eu vou começar a sobremesa. E quando eu terminar a sobremesa, nós vamos voltar ao prato principal. Então tá ótimo. Então agora, o leite, vocês vão colocar ele numa panela. Tá. Pode colocar um litro. Um litro de leite. De leite. Tá. Por quê? Depois você vai usar esse leite pra fazer a musseline. Ah, entendi. Aqui vai a mandioquinha, a salsa. Tá. Você vai pôr para cozinhar. Tá. Vou colocar lá pra você. Agora vamos ligar. Ligou já? Isso. Isso. Perfeito. Colocou a mandioquinha, colocou o leite, a mandioquinha. Pra cozinhar. Quanto tempo você vai cozinhar? Mais ou menos uns 15 minutos. 15 minutos? Isso. Porque a mandioquinha, ela é macia. Ah, perfeito. A gente pode ir pro comercial agora, então? Com certeza. Então, gente. Comercialzinho. Aqueles que eu sempre falo pra você, ó. Vá putih, buptih, rapidinho. Não sai daí, não, tá? Fica sempre aí com a gente na ABNTV. Porque a ABNTV é isso, gente. Sempre, sempre, sempre. Levando o melhor de ourinhos pra todos vocês. A gente já volta.